Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tenor e Assistindo, e hoje eu vou dar duas dicas de filmes que acabaram de chegar na Netflix. Eles chegaram nos últimos dias mesmo, e eu acho que vocês provavelmente ainda não assistiram, então fica aí comigo pra acompanhar essas dicas. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a lista completa pra vocês tirarem print, não precisa decorar nada agora, espera no final e bate o print. Ah e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora pro vídeo. A primeira dica é White Boy Rick, filme de 2018 baseado em fatos reais e que traz o vencedor do Oscar Matthew McConaughey como protagonista. O filme segue a história de Richard Wershey Jr., que em meados da década de 1980, quando tinha apenas 14 anos, se tornou um informante disfarçado da polícia. Depois ele acabou virando um grande traficante de drogas e quando tinha 17 anos, sua vida dupla foi desmascarada ao ser pego com 17 quilos de cocaína. Richard foi coordenado à prisão perpétua. A história desse filme é muito interessante e chamativa, vamos ver um jovem com menos de 18 anos se tornar um informante do FBI e depois um traficante, uma vida e tanto pra alguém tão novo. Ele é intenso do começo ao fim e tem atuações de gala, afinal o Matthew McConaughey que fez Interestelar outro filmaço é fenomenal. O filme ainda aborda violência, tráfico de drogas, investigações, muita ação e suspense. Se você gosta desse gênero, pode assistir sem medo. A segunda dica é Vida Dupla de 2016, filme de suspense que traz o Aaron Paul, famoso pela série Breaking Bad como protagonista. Ele é outro ator, vencedor de vários Emmys, um cara realmente consagrado na indústria. No filme, David e Claire vivem um romance após se conhecerem em uma situação incomum. Passado algum tempo juntos, a moça desaparece do nada sem deixar nenhum rastro. Destinado a encontrar sua amada, o homem começa a caçar pistas que possam direcionar para a solução do mistério. Entretanto, ele vai acabar descobrindo uma verdade misteriosa e bizarra sobre ela e sobre o que ele conhecia sobre a sua personalidade. Vida Dupla é um típico filme de drama e suspense que traz um mistério que vamos descobrindo junto com o protagonista. O nome do filme não é à toa, Vida Dupla, são duas vidas de uma pessoa, uma misteriosa e outra não. Se você gosta de filmes como o Garota Exemplar, por exemplo, com certeza vai curtir esse aqui. No final das contas, nada é o que parece ser e sua história vai ficar ainda mais intrigante. Mas e aí, curtiu essas dicas que eu trouxe aqui pra vocês hoje? Vão querer assistir ou vão deixar pra lá? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Mas quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau.